Esse é o momento exato do reajuste no preço da gasolina em um dos postos da capital. O litro passou para R$ 5,23. É o reflexo imediato do primeiro aumento do ICMS, depois da mudança na cobrança do tributo sobre os combustíveis. A partir de 1º de fevereiro de 2024, o preço dos combustíveis houve uma mudança em relação aos anos anteriores. Antigamente você tinha uma política de preços represadas por conta do governo Bolsonaro. Houve uma mudança na legislação através do CONFAS e agora será uma política fixa de combustível em aumento do ICMS. Aprovado em outubro do ano passado pelo CONFAS, o ICMS para a gasolina, diesel e gás de cozinha subiu de 18% para 20%. Com o aumento, a gasolina teve um reajuste de R$ 0,15 por litro nas refinarias. E o preço médio pode chegar a R$ 5,71. Nosso modal é um modal rodoviário. Então, quando é um modal rodoviário, tudo é transportado, ou seja, o produto. Então, tudo isso será repassado para o consumidor. Como também na questão da gasolina. Isso também vai repercutir na inflação. Ou seja, por quê? Porque a gasolina é um insumo muito alto para cada trabalhador brasileiro. A alta do diesel vai ser de R$ 0,12 por litro nas refinarias e o valor pode chegar a R$ 6,00. O gás de cozinha teve um reajuste de R$ 0,16. E o preço deve ficar em R$ 103,61. O que está sendo aumentado hoje não é o preço final do combustível. O que está sendo aumentado hoje é uma decisão que houve o ano passado da CONFAS aumentando o ICMS do combustível. Seja da gasolina, seja do diesel e seja do GLP, o gás de cozinha. Ou seja, vai ser um reajuste linear independente da líquida de cada estado. O consumidor acostumado a uma certa estabilidade no preço dos combustíveis no último mês já se prepara para o reajuste. É, já vi sabendo já. O que o senhor acha? É, ficou um pouco complicado, né? Por semana eu gasto R$ 250 por semana. Depende do local que eu vou, né? A senhora sabia que a gasolina vai aumentar hoje de novo? Não, estou sabendo agora. O que o senhor acha? Gente, muito.